Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, pronto, vai aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Exatamente, e se você não quer perder agora 10 carros pra dar um tapa na cara do seu amigo, igual o Will Smith fez no Chris Locke lá, tudo bem, ele não tá falando da sua mulher, mas cara, o seu amigo pode tá falando de um carro muito, muito, muito que cause um certo ódio em vocês. Se você não quer perder esse Lista agora, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer, porque em primeiro lugar, mano... Se o seu amigo chegar com um EFA Shanghai M100 1.05 portas. Mano, olha só a roda pintada aqui. Inspiradas no... No Hyundai Veloster. Veloster. Que vai estar perdendo essa lista também, já posso dar esse spoiler. Bom, tá aí, a EFA M100, mano, é sério, isso aqui, puta velho, isso aqui parece vários carros bosta que eu conheço misturados. Eu não gosto, velho. Mano, parece tipo assim ó, uma Meriva com um Agile com... É uma mini Meriva, velho, é verdade, uma mini Meriva. Mano, que tomou a Nanicolina do Chapolin, tá ligado, mano? Puta... É ruim. É muito ruim, mano, é feio demais, velho, não tem nem foto ali dentro. Mano, incríveis, 14 mil reais num carro desse 2011, mano. Sabe quando que eu pagaria 14 mil reais nesse carro? Inclusive faço proposta nesse aqui agora, viu? Tô interessado em fazer proposta nesse carro. Ele tem no condicionado de direção? Rapidão, pessoal. Eu acho que tem, esses carros chineses geralmente eu não compro. Aí, ó, ar-condicionado. Ar-condicionado, eu faço proposta. Então, velho, eu já não acho que o valor seja ruim. O carro é feio, velho, horrível, mas não acho que o valor... Desculpa, velho, eu não acho que esteja fora, velho. Sério, até o final desse programa. 14 mil reais, velho, até o final desse programa. 14 mil reais hoje em dia já não é mais nada, velho, infelizmente. Pra gente é, mas não é mais nada, velho. Pra carro. Mano, é o seguinte, é, porque... Pra mim também é, pra gente, você fala aqui pra gente, não é pra você, não é? Porque 14 mil reais são 14 meses de salário, salário mínimo. Eu concordo, velho, mas do jeito que as coisas estão, um carro, velho, um carro 1.0 que tem ar-condicionado, velho, em 2011... Não vou dar um tapa na sua cara, porque eu fiquei sabendo que talvez o Chris Rock, ele faça um B.O. contra o Coiso lá. Vou deixar aqui. É mesmo? Então, mas eu vou te bater com espuma, porque isso não dá direito a boletim de eu conheci. Até dá, mas o delegado vai rir da sua cara e eu vou fazer um vlog do delegado rindo da sua cara. Beleza, velho. É sério? Vai fazer mesmo? Talvez, talvez. Eu não sabia disso, velho. Então, segundo lugar agora, aquele seu amigo Wannabe. Ah, meu, é isso. Esse daí, ele fala, mano, eu gosto muito de minicúper. Você já sabe que esse seu amigo gosta de minicúper. Isso. Mas ele não tem dinheiro pra ter um minicúper logo no começo da vida dele. Aí ele vai lá e compra um Nifan, mano, 320, mano, olha isso. Então, esse é um amigo que eu... Que eu não sei... Você quer perder a amizade. É, então, qual sentimento eu teria por ele? Se é raiva, se é pena... Mano, olha esses bancos, com capa de banco, se liga. É, então, esse tá muito judiado, velho. É muito feio esse capa, velho, desculpa. Nossa, olha o câmbio. É assim, ó. Eu tinha visto um câmbio assim, ó. Eu queria saber o que são essas duas garrafas que ele tem aqui. Ele tem ela em duas posições. Espera aí, deixa eu voltar. Aqui, ó. Tem duas iguais. Aonde? Ou não, ele só mudou de... Não, aqui, ó. Tem uma aqui. Aqui, ó. Ah, é verdade. E outra aqui. Ah, você tá reparando bem. Nossa, essa capa está no jeito. Essa capa está no jeito. Mano, é... Faça proposta. Quanto vale isso aí? Puta, quanto você acha? Quanto você acha que era um preço, assim, de mercado esse carro? Ah, quanto você não quer caro hoje, é? Hoje, deveria valer 12 pontos, ó. Vamos ver se você vai poder comprar ele. Ó, quase, hein? 24 mil reais num carro chinês, velho. É outro carro que você tivesse na casa dos seus 17, 18, eu ia tentar defender, velho. Mas 24 não vou defender, velho. Não, não vou. Não vou defender, não vou defender. Eu vou te arrebentar até o final. Mas você acha que se ele tivesse na casa dos 16, 18, ainda é um carro que... É um carro de 13, é o que você falou. É, isso aí. É o carro de 13. Sim, eu concordo com isso. É o carro de 13. Até que eu falhei esse absurdo. Mas, velho, se tivesse 17, 16, 18, 17, por aí... 2012, nem colocou a quilomeração. Quer ver 10 carros chineses pra você comprar agora? Clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste que você vai ficar em choque. Saindo do chinês agora, a gente falou dois chineses, vamos pra um alemão? Vamos pra um alemão. Aí, ó. Um abraço pro Caio Campos Mulekots. Abraço pra ele. Tamo junto, mano. Um abraço pra você, comprou uma aqui, mano. Tá fácil de resolver, segundo você. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Eu lembro, eu vejo até a mãozinha dele. Essa fácil de resolver. É, mano, X5 4x4, 4.4, 4x4 V8. Não é possível. Em 2004, o cara fala que aceita a troca, tá pedindo 60 pau nesse carro aqui. Mano, primeiro, ela saiu com roda preta de fábrica? Não. É, ó. Manos, manos, já tiveram este carro. Sim, sim. Tá andando isso aí? É. Se estiver andando, eu faço proposta. Eu faço proposta também, se estiver andando. Vamos lá. Ó, o que ele fala aqui. Puta, não pôs em descrição, não falou nada. Ó, esse carro não tem ar, só tem direção hidráulica. Ah, tá. Mano, você vai vender um carro, por que você não preenche o bagulho, mano? Por que não sei, não é real? Parece que tá, Lucas. Ó, assim, ó. Aqui, vamos ver, tá desligado. Aqui, tá desligado. Tá parada, desligado. Você vai fazer o gosto? Posso fazer primeiro? A minha é interessante. Pronto. Eu sou estudando a citaria. Pago R$1500,00 para usar o Destruction of the Airbus Super. Eu pago R$5.000,00 para o carro. Você paga R$5.000,00? R$5.000,00 para rodar até perder? É, vou fazer alguma coisa com o carro. Rodar até perder, né? Vou tentar fazer alguma coisa. Rodar até perder, legal. Bom, em quarto lugar aqui agora, Porsche Cayenne V6, 250 cv, 2005, 143.000 km, 79,500. Vinha com essa roda? Não, não vinha com essa roda, essa lutou. Ou seja, né? Manos. Manos. Eu acho bonita, velho. Não, tá bonita, tá bonita, eu acho bonita. Mas assim, ela foi rebaixada já. Ela está rebaixada. Porque com a suspensão dela, já era. Certo? Pneu de Lint. É, de Lint. Não tô falando mal do pneu, tô falando do preço deste pneu. É um pneu de entrada que o dono de um Porsche jamais colocaria num Porsche, certo? Se não, a Porsche já colocaria. Eu vou derrubar o bagulho aqui. Nossa, nossa. Nossa, olha o que ele fez. Bom, eu tô em concordo que não é um pneu para se ter numa Porsche. Só de isso aqui, ó. Entendi. Certo. Não é um pneu que se usa numa Porsche. Não, não é. Mas eu faço proposta. Eu também. Faço proposta nessa daqui, nessa KNV6 aqui, ó. Mano, eu pago caro, viu? Você paga caro? Eu vou fazer minha proposta. Posso fazer a minha primeira? Minha é sempre mais interessante. Faz. Pago 1.500 reais para usar na Instruction da AirBot Super e nada mais. Eu vou pagar o quanto eu acho que vale. Quanto você acha que vale? 22 mil reais. Mano, eu vou energético até no meu olho aqui com essa proposta. Foi 22 mil reais. Você acha muito? Mano, essa é a primeira, né? Essa é a primeira de todas. Essa é a primeira de todas. Agora você já fez a proposta. É, foi. 1.500 reais nessa Porsche Cayenne aqui que, mano, ela tá rodando, mas você vai virar e isso aqui não vai dar pau. Roda 022 linda, assim. Acho bonito mesmo. É verdade. Acho que não tá feio com aquela roda, embora não seja a roda original. Porsche, eu fico meio receoso. Também acho. Pneus novos. Pneu barato. Beleza. Motor 6 cilindros, 3.2, carro top. Parabéns. É manco, mas é legal, bonito. Em quinto lugar aqui agora, Veloster 1.6, 16 válvulas gasolina. Veloster saía de mano. 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 Mano, mano de mano, muito mano, velho. É, ele saía com essas rodas pretas e esse bagulho todo preto aqui. Velho, não é bonito, velho, desculpa. Não é bonito você pintar a lanterna do seu carro, velho. Mano, olha isso, velho. Não dá pra ver a lanterna do carro de tanto vitral que tem aqui, velho. Tem 6 kg de vitral aqui nessa p... Assim, ó, vou ser bem sincero. Bom, pneu tá precisando ainda, pneu estoura. Nossa, tá precisando de pneu estoura. Todos os TWI estão iluminados ali, tá vendo? Exatamente, é. Porque TWI que ele tá falando são essas marquinhas aqui no pneu. Que as marcas vão de indicação que o pneu acabou. Sim. Quando ela começa a encostar no chão, assim, e fica marcadinha da mesma cor que o pneu, é que chegou na hora de roubar. Então você vai na Pneu Store, link na descrição aqui, aproveita, corre lá. Tem cupom de desconto AutoSuper. Se pagar a vista, tem mais 10% de desconto. Então vira 5% do nosso cupom. Mais 10% vira 15%. 15%. Bom, faço proposta nesse Veloster sem meu valor. Só tô vendo 900 aqui, que é alguma coisa e 900. É, velho, faz sua proposta. Eu pago hoje num Veloster, mas incríveis. É caro. Vou gastar muito dinheiro agora. Quanto? 20 mil reais e 900. Perfeito. 20 mil e 900 é o que eu pago hoje. 900 a mais do que eu ia fazer de proposta. Você vai fazer 20? É, fazer 20. Você racha comigo pra gente fazer um projeto? Eu faço, faço. Vai ser dois projetos. Salvando este Veloster e depois turbinando este Veloster. Peraí, eu vou ter que pulir muito esse farol pra voltar o que ele era. É, na verdade a gente vai fazer aquele igual lata velha. Joga fora com um parol na lanterna nova e já era. Deve ter bastante. Que a gente limpou pra caramba. Deve ter bastante a venda. Deve. Ah, foi bastante inclusive. Sexto lugar aqui agora, parabéns pra você, molequinho do pote de Nutella. Certo? Frequentador de Parque da Mônica. Né? Chupador de Frutili. Mano, tenho vários nomes pra vocês. Né? Mano. Mano, qual que é o show da Xuxa moderna? Não sei. Mano, é Volkswagen Up 1.0 Extreme. Xtreme é porque ele é uau, né? Ele é extremamente caro. Mano, 83 mil reais nesse carro 2020, 84, né? Esse carro 2020 com 3.800 quilômetros. Mano, se esse carro fosse zero eu não pagava isso. 84 mil reais, velho. Ô, eu sou da época que um Golf GTI custava 100 mil reais, velho. O Golf GTI 2.0 DSG, 6 machos. Não sei, olha, eu vou falar, eu vou falar assim, ó. Um Golf custava um GTI, pra não falar o 8.10, velho. Não, 90 conto. Não, era 90 conto quando na sua, era 90 pau. E a gente achava caro, porque ele falava, mano, nunca vou ter um GTI. Agora a gente tem certeza que a gente não vai ter um GTI. Sim, agora a gente é o seludo. Mano, não pago. Pago, 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 pago. Não, 84 mil reais no outro não dá, velho. Sabe quantos carros tinha que custar? 36 mil reais. Quanto? 32. 32? 32. É quantos carros tinha que custar. Mano, assim, 83 mil reais, velho, pra você usar o seu carro pra quê? Pra ir no McDonald's, comprar Danoninho e McLunch Feliz? Isso. Certo? É. Me deixar mais uma grana com o Tower lá e fazer Stage 3, que tem que fazer? Sei lá, velho. Eu gosto do carro, velho, mas eu não consigo justificar 84 mil reais, velho. É, eu não gosto. Eu tô muito fora, velho. Eu tô muito fora, não é possível. Galera, escreva aí nos comentários se vocês acham 84 mil reais num carro desse. Não é possível. Não, a gente faz nossa brincadeira aqui na parte das ofertas e tal. Quanto que a gente faz de proposta. Mas 84 o pau no up, velho, tá surreal. Que mundo que a gente tá vivendo, velho. Sétimo lugar aqui agora. Um carro que a gente desce as porradas aqui. Pode bater. Eu achei que ficou bonito essa reestilização da frente. Pode bater, pode bater. Pode bater, não tem problema. Eu gostei. Eu achei bonito, velho. Eu achei bonito, beleza. Fechou. Custa 67 mil. Vocês entendem por que eu tô gravando um programa sozinho, às vezes? Porque, mano, meu coração não aguenta tanta merda. Não, mas eu achei bonito, velho. Ficou bonito. Melhorou. Melhorou do que era, velho. E assim, ó. Não é defendendo. Não é defendendo o Kwid. Mas, ó. O VHD. Ele ficou com o Kwid lá da Renault. E, mano, ele gostou do carro, velho. Ele falou, velho. Eu estou destruindo o carro. Opa, tudo quanto é lado, velho. O carro não quebra. Não faz nenhum barulho. Não faz nada. E é mega, hiper, ultra econômico. Velho, é o que a Renault trouxe pro nosso mercado, velho. A Renault tem vários produtos cabulosos animais mundo afora. Se a gente tivesse um país cabuloso, teriam esses produtos aqui sendo vendidos. Tipo o Megane RS. Tipo o Megane RS, tá ligado? Exatamente. Tem produtos esportivos na Renault. Só que o produto que cabe pro nosso país, que é pobre, é isso aí, velho. Mano, então, mas é um país pobre que o carro custa 67. Mas não é culpa da montadora, não é só a culpa da montadora, velho. É uma conjuntura global, velho. Tem um monte de coisa acontecendo, velho. Não é nem só a culpa do nosso governo, velho. É culpa de governos passados que só meteram a mão, velho. Eu queria bater cotaco na minha cabeça pra eu parar de ouvir esse barulho que você tá falando. É verdade. Tipo assim, eu acho que pode ser um bom carro de entrada, de verdade. Mas também acho muito caro. Eu também acho muito caro. O que me incomoda em relação ao Kwid, do tipo assim, de verdade, eu não posso falar com propriedade se é bom ou ruim desse carro, porque a Renault não mandou protestar e provavelmente não vai mandar. Nunca mandou. Mas deveria mandar, certo? Pra gente pagar a nossa língua. Pode ser. Se eles confiam no produto deles. Pode ser também. Certo? Só que o que me incomoda é 67 mil reais. Só que é o preço dele, é o preço do Mobi, é o preço de todos esses carros de entrada. É exato, exato, exato. É isso que me incomoda. Minha revolta tá aí. Então montadora, fica chateada comigo. Fica também, mas não fica. É, mas o problema é que a gente compara com o salário mínimo. Você tem razão, velho. É bizarro. O cara vai passar o resto da vida pra comprar um Kwid, o cara que ganha um salário mínimo. Em oitavo lugar, seu amigo falou que comprou um off-road. Comprou o quê? Comprou um off-road. O que que é isso aí? Da Yatsu Terios, 1998, 19 mil reais. Tá foto já na oficina? Na oficina, já. Tá de coisa de quê? Peça, né? Não tem peça, né? Não tem peça, velho. Já pode tirar da oficina, bota lá no... Mano, tá com pneu ruim, parece. Ó, o cara tá olhando ali pro carro, não parece o ADG? Caraca, não, não parece o ADG. Não parece o ADG hoje em dia, velho. O ADG tá velho. Tá igual nós. Brincadeira, ADG. Te amo, nós. Será que tá passando na cabeça esse cara agora, velho? Mano, ele tá falando assim, quanto tanto... Olha, esse cara tem uns problemas aqui, ó. Audi A3. Nossa, ele tem uns problemas, velho. Civic LX, é esse carro que não dá problema. É, não. Não deveria estar aí. Não deveria estar aí. Se tá aí, é que tem um PO forte. Então, no tipo assim, esse cara, ele tá preocupado, tá preocupado. Um Civic aqui dos novos. Tô fazendo freio só. Novos assim, semi-novos. É. Velho. Você nem sabia que existia esse carro, né? Nem sabia. Nem sabia. Eu lembro porque meu pai falava desse carro na época. Ele falava, pô, é um jipezinho, é tipo um... Não tinha SUV na época, né? Em 98 isso aqui, né? Daí meu pai falava assim, pô, é legalzinho, vou comprar um carro desse. Daí eu ficava pensando, pai, não faz um bagulho desse. Que era barato, esse carro era barato, né? Porque ele tinha um preço competitivo até, assim. É, esses carros vieram com preço legal, né? Aí o dólar ainda era barato, era outro rolê, né? Mas, mano, assim, imagina o seu amigo chega e fala assim, mano, comprei um Télios. Vamos fazer uma viagem. Aí você já... Nossa, velho. Tá na cara dele, né? Tá, vamos viajar, velho. Não, não vamos. Daí, né? Aí você fala assim, nossa, meu amigo acabou de me dar uma surra. Isso. Olha o Chris Lockhart. É isso aí. É, mano, vamos falar, o carro tá bem cuidadinho, mas, mano, 19 pau nesse carro aqui, mano. E eu faço proposta. Quantos? Real nesse carro aqui agora. Quantos? É pra rodar até perder, porque eu tô gostando de carro alto, eu vou fazer uma proposta cara. Tá. 3,5. Pô, bom, hein? Boa proposta. Pra rodar até perder. É o que deveria valer, velho. Eu vou, eu quero, eu pago 3,5. Nossa, cara não tá muito puto com a gente. Não, velho. É beleza, velho, é isso. Ó, pra vocês falarem que a gente não fala mal de Toyota. Aí, ó. A gente aprendeu um pouco sobre esse carro, né? A gente colocou aqui, porque, ó, segundo a Toyota, as baterias têm garantia de 8 anos nesse carro. Quem ano quer esse carro? Então, eu acho que os primeiros, nesses 2013, a garantia era de 3 anos. Acho que eu acho, posso estar falando errado, eu acho que em 2017 passou pra 8 anos. Ah, então esses primeiros já eram, então não tem mais híbrido aí. Não, assim, a bateria pode estar funcionando, né? Eu não sei o quanto vive uma bateria num carro desse. Bom, um celular de 2013 não vive. Não, um celular de 2013 não vive. Teoricamente, a tecnologia da bateria no celular tem que ser até superior de um carro. Ele toma muito mais recato, não toma? É, mais ou menos, velho. É litio, íons. Então, mas o celular é muito pequeno, a bateria, né? Isso acaba prejudicando a própria construção dela, que é um negócio mais parrudo. Cara, ele passou um tampa-placa, eu não queria falar que é KRQ3293 a placa. Eu não queria falar, velho. Eu não queria falar, velho. Eu não queria falar que ele usou tampa-placa, mas ele usou um fade ali, não ficou 100%, tá? Não queria dizer. Muito bem, velho. É. Deixa eu dar uma confirmada aqui, ó, se é isso mesmo. É isso aí, velho. Ó, KRQ3293, tá, pessoal? Pra não parecer que eu não li a placa aqui de novo. Bom, por R$72 mil, você pode levar um carro a copa, tá inteiro, tá bom, hein? Mano, olha isso aqui por dentro, é um gol, mano. É feio, é feio. Tá ligado? Tipo, é, não tem nada, é plástico, cima de plástico. Mano, esse aqui ainda tem umas telinhas aqui pra gastar energia, ó. É da bateria, é verdade. Nossa, velho. Bom, esse aí não tem mais bateria, certo? Ah, eu acho que... 2G13? É, eu, ó, aqui, ó. Engine monitor. Aqui tá dizendo que tinha, ó, metade da bateria ainda carregada. Mas deve ser aquelas baterias que você carrega, igual as nossas câmeras Sony. Exatamente, mano. Tipo, tá com 70%. Aí você dá play, grava 30 segundos, ela vai pra 22%. Exatamente, é tipo isso. Mano, vou falar, o carro parece bem cuidado e tudo mais, mas R$70 mil, velho. Eu faço proposta nesse carro e uma proposta real pra gente fazer um projeto num híbrido. Hum, quanto? Ó, a FIP desse carro é R$55 mil. Tá. A minha proposta, ó, esse carro tá vendendo pelo meu pai, meu Zé Luiz. Olha, meu pai. Né? O IPVA reduzido em 70% no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. Não quero saber. Hum. É, possui o carro há 5 anos, retirando a condicionária com 4 mil quilômetros. Hoje está com 100 mil, toda revisada, uma potência argentina, condicionária, blá blá blá. Possui bateria de partida nova, é bateria de partida, não é a que regenera lá. Sim. Bateria do motor é de níquel cádimo, mais segura que equipa os novos Corollas, híbridos e mais fácil de manutenção. Pelo que a gente pesquisou, essa bateria custa em média R$10 mil. Barato, velho. Barato. Se você for ver o preço de uma bateria de carro, se você for ver, tipo, de um Panamera Hybrid. A gente queria fazer um projeto no híbrido aqui no canal, velho. Então, assim, a gente faz um projeto no Prius por, eu pago agora, neste exato momento, R$22 mil nesse carro. E eu acho caro. Também acho. R$22 mil, alto super paga nesse carro aqui para a gente fazer um projeto nele, tá? Beleza. Em décimo e último lugar, esse aqui foi uma escolha minha, não consultei o Lucas, eu coloquei aqui. Tá com sono? Quer dormir? Quer ir para casa dormir, descançar? Um pouquinho, velho. De ressaca? Um pouco de ressaca, velho. Um pouco de ressaca. Obrigado. Mano, 1955. Não é 1955. Certo? Isso aqui é um Porsche 550 réplica, com as rodas mais chunem que poderiam ter sido colocadas nesse carro aqui. Mano, tá pedindo... Quanto que é isso aqui mesmo? Deixa eu só ver, só para ter certeza. R$99 mil. Numa apesão, mano. Apesão com carbura. Com carbura. É carburador. É, a mufa do carbura ali, ó. A mufa do carburador lá. É turbo, é turbo. É turbo. Velho, assim, quem faz proposta? Nossa. Mano, olha só a manopla de golfe de caramelo. Mano, assim, ó. Eu vou falar. Deve ser engraçado andar nisso. Mas não é. Não é. É assustador. É assustador. Eu não pagaria jamais, em hipótese alguma, R$100 mil num bagulho desse. O maluco colocou até vídeo, velho. Tá desesperado para vender. Eu pago no mercado hoje R$27 mil. Pago. 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 Porque eu já tiro esse carbura aí, enfio o EFT, troco as rodas e não tapa na cabeceira alemã. E deixa o maré mesmo, que é o que dá para fazer por hoje. Nem lembro qual é o meu propósito, mas eu pago. É, R$22 mil. Tá bom. Eu pago R$25 mil, sei lá. Ah, parece que eu tenho a minha jogada. Nossa, você paga? Pago, pago. R$1 mil, vai um grande esses carrinhos aí. Mano, assim ó, se um amigo meu chega para mim e falar que ele gastou R$100 mil num bagulho desse, ele fala que ele gosta de carro. E ele faz surpresinha para você. É, não, faz. Não, eu vou lá, vou te buscar, a gente vai dar um rolê ou demorou. Cola aí, pá. Mano, a hora que ele chega nesse bagulho, eu fico na dúvida. Se eu saio, bato nele e volto para dentro do prédio. Se eu não saio de dentro do prédio, certo? Eu não sei o que eu faço, velho, de verdade. Tá aí, mano. É bem ruim, tá? Tem um AGTB ali, é um AGTB ali atrás, né? Uma pulminha, uma pulmã. É uma pulmã. Bom, seguinte, se você quiser aproveitar agora para ver 10 carros de fibra para você comprar agora, clica aqui, e os esportes para os membros aqui, bolinha para se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Autosuperstore, tamo junto, é nóis, valeu. Valeu, galera.